Na avenida Itália entoma até a noite e ganha cor Os pares estão cheios, a cidade vibrante As luzes piscam, a música é calor E a diversão é constante e excitante Belas mulheres dançam sob união O ambiente é alegre, a cidade infesta Os melhores tringos estão ao seu alcance Na avenida Itália em Taubaté, a vida é uma promessa No meu franço, entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri, imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na avenida Itália, a vida é um carnaval Os pares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música, tudo tão real Na avenida Itália, onde a alegria é constante Cada esquina é um convite para festejar Os ritmos e sabores fazem a noite brilhar As conversas fluem, as risadas ecoam Na avenida Itália, o sonho são de verdade Os drinks são exóticos, o clima é perfeito Cada noite é uma celebração em cada bar Bruno se perde no encanto da avenida Onde a vida é um espetáculo a brilhar No meu franço, entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri, imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na avenida Itália, a vida é um carnaval Os pares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música, tudo tão real Na avenida Itália, onde a alegria é constante Na avenida Itália, onde os sonhos dançam E a alegria nunca se apaga Bruno se encontra, seu lugar na festa Na avenida Itália, em Taubaté Onde a noite é uma saga Na avenida Itália, em Taubaté A noite ganha cor Os bairros estão cheios A cidade é vibrante As luzes piscam A música é calor e a diversão É constante e excitante Belas mulheres dançam sobre o neon O ambiente é alegre A cidade em festa Os melhores drinks estão ao seu alcance Na avenida Itália, em Taubaté A vida é uma promessa Veja só o Edson Vendendo seus brigadeiros Suno França Entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo Perdido na paixão Ele sorriu imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham E a noite é vibrante Entre as luzes e a música É tudo tão real Na avenida Itália, onde a alegria é constante Cada esquina é um convite para festejar Os ritmos e sabores fazem a noite brilhar As conversas fluem As risadas ecoam na avenida Itália Os sonhos são de verdade Os drinks são exóticos O clima é perfeito Cada noite é uma celebração em cada bar Bruno se perde no encanto da avenida Onde a vida é um espetáculo a brilhar Bruno França Entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo Perdido na paixão Ele sorriu imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham E a noite é vibrante Entre as luzes e a música É tudo tão real Na avenida Itália, onde a alegria é constante Na avenida Itália, onde os sonhos dançam E a alegria nunca se apaga Bruno França encontra seu lugar na festa Na avenida Itália, em Taubaté Onde a noite é uma saga Na avenida Itália, em Taubaté Onde a noite é uma saga Na avenida Itália, em Taubaté A avenida Itália, em Taubaté Onde a noite é uma saga Na avenida Itália, em Taubaté Onde a noite é uma saga Transcrição e Legendas Pedro Negri Na Avenida Itália, em Tomaté, a noite ganha cor Os bares estão cheios, a cidade vibrante, as luzes piscam A música, a calor e a diversão é constante e excitante Belas mulheres dançam sob o neon, o ambiente alegre, a cidade festa Os melhores drinks estão ao seu alcance Na Avenida Itália, em Tomaté, a vida é uma promessa Veja só o Edson, vendendo seus brigadeiros Bruno França entre as luzes e a animação, sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri imerso na atmosfera, onde cada noite é uma nova primavera Na Avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música é tudo tão real Na Avenida Itália, onde a alegria é constante Cada esquina é um convite para festejar Os ritmos e sabores fazem a noite brilhar As conversas fluem, as risadas ecoam Na Avenida Itália, os sonhos são de verdade Os drinks são exóticos, o clima é perfeito Cada noite é uma celebração em cada bar Bruno se perde no encanto da Avenida Onde a vida é um espetáculo a brilhar Bruno França entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na Avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música é tudo tão real Na Avenida Itália, onde a alegria é constante Na Avenida Itália, onde os sonhos dançam E a alegria nunca se apaga Bruno França encontra seu lugar na festa Na Avenida Itália, em Taubaté Onde a noite é uma saga Na Avenida Itália, em Taubaté Onde a noite é uma saga A noite gana a cor Os bares estão cheios A cidade é vibrante As luzes piscam A música é calor E a diversão é constante e excitante Belas mulheres dançam sob o meão O ambiente é alegre A cidade em festa Os melhores drinks estão ao seu alcance Na Avenida Itália, em Taubaté A vida é uma promessa Bruno França Entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na Avenida Itália, em Taubaté Os bares brilham E a noite é vibrante Entre as luzes e a música Entre as luzes e a música É tudo tão real Na Avenida Itália, onde a alegria é constante Cada esquina é um convite Para festejar Os ritmos e sabores Fazem a noite brilhar As conversas fluem As risadas ecoam Na Avenida Itália Os sonhos são de verdade Os climes são exóticos O clima é perfeito Cada noite é uma celebração Em cada bar Bruno se pede no encanto da Avenida Onde a vida é um espetáculo a brilhar Bruno flança entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na Avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música Entre as luzes e a música é tudo tão real Na Avenida Itália, onde a alegria é constante Na Avenida Itália, onde os sonhos dançam E a alegria nunca se apaga Bruno França encontra seu lugar na festa Na Avenida Itália, em Calbatão, de a noite é uma saga Na Avenida Itália, em Calbatão, de a noite ganha cor Os bares estão cheios e a cidade é vibrante As luzes piscam, a música é calor E a diversão é constante E excitante Belas mulheres dançam sob o neão O ambiente é alegre e a cidade em festa Os melhores drinks estão ao seu alcance Na Avenida Itália, em Calbatão, até a vida é uma promessa Bruno França, entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na Avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música é tudo tão real Na Avenida Itália, onde a alegria é constante Cada esquina é um convite para festejar Os ritmos e sabores fazem noite brilhar As conversas fluem, as risadas ecoam Na Avenida Itália, os sonhos são de verdade Os drinks são exóticos, o clima é perfeito Cada noite é uma celebração em cada bar Bruno se perde no encanto da Avenida Itália Onde a vida é um espetáculo a brilhar Bruno França, entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na Avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música é tudo tão real Na Avenida Itália, onde a alegria é constante Na Avenida Itália, onde os sonhos dançam E a alegria nunca se apaga Bruno se perde no encanto da Avenida Onde a vida é um espetáculo a brilhar Na Avenida Itália, indo até onde a noite é uma saga A Avenida Itália, onde a noite é uma nova primavera Onde a gente é uma nova primavera A Avenida Itália, onde a alegria é uma nova primavera Na Avenida Itália, em torta a avenida A noite é uma nova primavera Os bares estão cheios, a cidade é vibrante As luzes piscam, a música é calor E a diversão é constante e excitante Belas mulheres dançam sobre o meu O ambiente é alegre, a cidade infesta Os melhores trinques estão ao seu alcance Na avenida Itália, em Calga, até a vida é uma promessa Bruno França, entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri, imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música é tudo tão real Na avenida Itália, onde a alegria é constante Cada esquina é um convite para festejar Os ritmos e sabores fazem a noite brilhar As conversas fluem, as risadas ecoam Da avenida Itália, os sonhos são de verdade Os trinques são exóticos, o clima é perfeito Cada noite é uma aceleração em cada bar Não se perde no encanto da avenida Onde a vida é um espetáculo a brilhar Bruno França, entre as luzes e a animação Sentindo o ritmo perdido na paixão Ele sorri, imerso na atmosfera Onde cada noite é uma nova primavera Na avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música é tudo tão real Na avenida Itália, onde a alegria é constante Na avenida Itália, onde os sonhos dançam A alegria nunca se apaga Bruno França encontra seu lugar na festa Na avenida Itália, em Taubaté Onde a noite é uma saga Na avenida Itália, a vida é um carnaval Os bares brilham e a noite é vibrante Entre as luzes e a música é tudo tão real Na avenida Itália, onde a alegria é constante Na avenida Itália, onde os sonhos dançam E a alegria nunca se apaga Bruno França encontra seu lugar na festa Na avenida Itália, em Taubaté Onde a noite é uma saga In the heart of Madrid, where the night meets the sky There's a story of Bruno under stars shining high With the city's glow and the moon's soft light He walks through the streets where the memories ignite Bruno França, in the night so clear Walking through Madrid, chasing dreams and fear In the quiet alleys and the grand boulevards He searches for the answers in the city's heart Every corner whispers Every corner whispers, tales of old romance Bruno's eyes are searching, caught in a trance The rhythm of the streets, the rhythm of the streets The rhythm of the streets, the echoes of the past In Madrid's embrace where his hopes are cast Through the bronze sun, in the night so clear Wandering through Madrid, chasing dreams and fear In the quiet alleys and the grand boulevards He searches for the answers in the city's heart As the night turns cold and the stars drift away He finds himself lost in the dawn of the day But Madrid holds secrets with its magical charms And Bruno keeps wandering with the city in his arms Bruno França, in the night so clear Wandering through Madrid, chasing dreams and fear In the quiet alleys and the grand boulevards He searches for the answers in the city's heart Every corner whispers, tales of old romance Bruno's eyes are searching, caught in a trance The rhythm of the streets, the echoes of his past In Madrid's embrace where his hopes are cast Every corner whispers, tales of old romance Bruno's eyes are searching, caught in a trance The rhythm of the streets, the echoes of his past In Madrid's embrace where his hopes are cast As the night turns cold and the stars drift away He finds himself lost in the dawn of the day But Madrid holds secrets with its magical charms And Bruno keeps wandering with the city in his arms With the city in his arms As the night turns cold and the stars drift away He finds himself lost in the dawn of the day But Madrid holds secrets with its magical charms And Bruno keeps wandering with the city in his arms As the night turns cold and the stars drift away He finds himself lost in the dawn of the day In the heart of Madrid where the night meets the sky There's a story of Bruno under stars shining high With the city's glow and the moon's soft light He walks through the streets where the memories ignite Raphosa, in the night so clear Wandering through Madrid, chasing dreams and fear In the quiet alleys and the grand boulevard He searches for the answers and the same is hard Every corner whispers tales of old romance Bruno's eyes are searching, caught in a trance The rhythm of the streets, the rhythm of the streets The rhythm of the streets, the echoes of his past In Madrid's embrace where his hopes are cast Raphosa, in the night so clear Wandering through Madrid, chasing dreams and fear In the quiet alleys and the grand boulevards He searches for the answers and the same is hard As the night turns cold and the stars drift away He finds himself lost in the dawn of the day But Madrid holds secrets with its magical charms And Bruno keeps wandering with the city in his arm Raphosa, in the night so clear Wandering through Madrid, chasing dreams and fear In the quiet alleys and the grand boulevards He searches for the answers and the same is hard Bruno whispers tales of old romance Bruno's eyes are searching, caught in a trance The rhythm of the streets, the echoes of his past In Madrid's embrace where his hopes are cast As the night turns cold and the stars drift away He finds himself lost in the dawn of the day But Madrid holds secrets with its magical charms And Bruno keeps wandering with the city in his arms Raphosa, in the night so clear Wandering through Madrid, chasing dreams and fear In the quiet alleys and the grand boulevards He searches for the answers and the same is hard Underneath the moon where the city lights blend Bruno's story in Madrid will never end In the heart of the night where dreams take flight He'll keep on searching until the morning light Hell, warm streets I know the city's pulse will guide me Feel like the twilight under ecstasy I'm dancing through the night wild and free Hello, starlit sky Here's a city where the dreams never die So I'm doing everything I can To make this night a golden plan I wish that I could show Where the night time wanderers go I wish that my heart was brave and bold Yeah If I could take the leap I'd chase the stars and never sleep If I was dancing through the streets If I had the night in the dread, oh-oh-oh I'd give it all I've got if I was unbreakable If I had the night in the dread, oh-oh-oh You could shoot me with a spark of gold If I was unshakable I won't break through the shadows Spinning like a comet Dreams unfettered never Never mind the hours Into the rhythm Breaking through the silence Give you all I've got If I had the night in the dread, oh-oh I'd dance right through the chaos Never break the pattern Stars don't shatter Beautiful and shattered Into the twilight Singing to the moonlight Give you all I've got Goodbye, sweet night I don't know if this is wrong or right Am I giving up the magic I find? Cause every street's calling out time Goodbye, Madrid You were everything my dreams ever hit You're the muse and I'm the wandering kid If I only were unbreakable I wish that I could show Where the night time wanderers go I wish that my heart could stay bold Yeah If I could take the leap I'd chase the stars and never sleep If I was dancing through the streets If I had the night in the dread, oh-oh-oh I'd give it all I've got If I was unbreakable If I had the night in the dread, oh-oh-oh You could shoot me with a spark of gold If I was unshakable I'd walk back through the shadows Spinning like a comet Dreams unfailing, never, never mind the hours Into the rhythm, breaking through the silence Give you all I've got If I had the night in the dread I'd dance right through the chaos Never break the pattern Stars don't shatter Beautiful and shattered Into the twilight Into the twilight Sing until the moonlight Give you all I've got La-la-lalala-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la This is the story La-la-la-la-la-la-la-la-la I'd give you all my love I'd give you If I had the night in the dread La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la It's like a spark of gold You could shoot me with a spark of gold You could shoot me, if I was unshakable I walk right through the shadows, spinning like a comet Dreams unfettered, never mind the hours Into the rhythm, breaking through the silence Give you all I've got, if I had the night in the dream I dance right through the chaos, never break the pattern Stars don't shatter, beautiful and shattered Into the twilight, sing into the moonlight Give you all I've got